E aí, pessoal suave, pra você que não me conhece, eu me chamo Nathan, eu tô aqui com o meu amigo Wesley E aí, galera, beleza? Gente, 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 hoje estamos aqui no Minecraft pra fazer uma coisa muito, muito legal Mas antes de tudo, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações A gente vai fazer uma casa metade de gelo e metade de areia E aí, Wesley, será que vai dar bom? Eu acho que pode dar bom, hein, pessoal, mas depende se na tela consegui bem Será que vai derreter o gelo? Ou será que a areia vai... Beleza, né, celular? Beleza! Então, galera, agora a gente vai sortear quem vai ficar com qual tema Se ele vai ficar com a metade de gelo ou se eu vou ficar com a metade de areia Quer dizer, eu que vou sortear, hein? 3, 2, 1, o gelo Aí agora, só pela confirmação, pega aí também, ó, areia Ah, eu queria pegar areia, de verdade, mas vamos lá, calma Vem, 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 Wesley, vamos Vamos começar aqui Vamos lá, vamos lá Barra, barra, sete... calma Barra, barra, sete, zero Nossa, galera, vai ficar muito, muito legal O teu lado é o outro, tá? Tá, o meu lado é esse aqui, certo Isso, tá, ó, vamos pegar já aqui uns blocos de gelo Esse aqui, bem legal Gostei desse Hum, vamos ver, vamos ver, Wesley Eu acho que eu vou vencer, hein? Esse aqui tá muito legal Esse aqui E... Acho que tá top Tá Tem uma vaca, mano, que isso Tá, vamos lá, ó Váquinha, sai daqui, vaquinha Por que que é invisível? Parou, 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 parou Então quer dizer que você ainda não deixou o like e nem se inscreveu? Hum, eu tô de olho, hein? Eu tô de olho, agora eu vou te dar uma nova chance Eu vou contar até cinco E eu espero que você deixe o like e se inscreva no canal Então vamos lá, vai Um Dois Três Quatro Cinco E aí, você conseguiu? Se sim, comenta aí nos comentários E é isso, agora continue com o vídeo Ó, essa é uma vantagem de ter pegado a areia Que o bloco não é muito, tipo O meu aqui é meio invisível, tá ligado? Calma, é Deixa eu ver Eu gostei mais desse Vou colocar esse aqui Deixa eu ver se eu não acho muito o bloco de gelo, gelo, gelo Gelo gelado, gelar Você me deu um gelo Vou parar de cantar Porque eu não quero deixar ninguém surdo no vídeo, hein? Tá, deixa eu pegar um gelinho Gelo compactado, isso mesmo Tá, vamos botar aqui Vou pegar isso aqui Beleza Aí vou fazer Opa, galera Desculpa esse cortezinho aí Foi mal Tá, deixa eu só Fazer uma coisinha Bem bonita E bem legal Eu não faço a menor ideia Eu também tô bem na dúvida de o que eu faço Ah, mas eu tive uma ideia, tive uma ideia Vou fazer assim, ó Uhum Calma Tá, Natan Ó Peraí Vamos ver, vai ficar legal, hein? Vai ficar legal Eu confio Aqui vai ser Ah, eu não posso quebrar no teu, né? Mas aqui vai ser minha porta Não, não, calma, calma A porta a gente põe por último Pode ir fazendo aí Pode ir fazendo, tá Nossa, agora isso aqui vai ficar muito topo Caraca Olha Eu não faço a menor ideia do que montar aqui Ai, foi Boa Aí vai sair uma torre daqui Estilo aquelas casas americanas Com aquele telhadinho Só de buenas Ai, 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 ai Vou subir mais um bloco Wesley, só me imitando ali, né? Bonito, bonito Eu não fiz nada, gente Bonito, senhor Wesley Só me imitando Não fiz nada disso aí, não Será que as casas vão colar, né? Será que vai ficar legal? Já pensou? Fica mal estranho Eu não faço a menor ideia Tá, eu vou fazer assim Deixa eu ver se vai Para de copiar minha casa Faz a tua Mas eu não tô copiando Nossa, calma Tá Eu vou fazer assim Você fez do mesmo formato que a minha? Tá, ó Não, fiz não Fiz Tá, calma Deixa eu só fazer assim Aí eu vou fazer estilo aquele telhado americano Tá ligado? Tá, vamos lá O telhado vai ser a pior parte de conectar Vai ficar estranho Ah, Nath, eu não sei fazer construção Na moral Mas peraí que eu vou melhorar muito Dá teu pulo aí Vai, Wesley Eu sei que você consegue Eu posso usar vidro Ou não pode usar vidro? É, pode Agora pega um mais amarelo, entendeu? Beleza Eu vou tentar melhorar muito essa construção ainda Calma aí Essa construção tá muito ruim Arquiteto Mod Beleza Aí eu vou pegar Esse Da 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 Cá O ruim é que os blocos de gelo Por algum motivo Não tão tão legais, velho Eu não sei Tá, peraí O que é a gente tá assim Calma aí, calma aí Eu tô ainda vendo aqui, pessoal O que que eu vou fazer Hum Isso é É pra eu fazer uma casa Eu não tava fazendo aquelas coisas egípcia Pode ser Aí vai ficar muito legal Quando juntar os dois, entendeu? Tá, calma aí É Como a porta vai ter que ser ali Deixa eu tirar isso aqui Nossa Isso aqui vai ficar muito top Você não vai acreditar, mano Calma aí, Nath Calma aí Deixa eu pegar um vidro de cor bacana Que combine Vamos ver se esse vidro combina É Vamos ver se combina Vamos ver se combina Minha casa fica muito feia Eu nunca ganhei nessa Eu nunca faço uma Uma construção boa nisso aqui Ah, Wesley Não se esquece também Que vai decorar Tu vai decorar aí teu lado Como se fosse as coisas do De Da areia E eu vou fazer aqui Como se fosse as coisas do Entendeu? Ah, é porque eu não sei Como que eu faço um templo Não tenho a menor ideia Dá até os pulos, mano Tá Vou pegar Esse bloco daqui Calma aí Não, o convite não vai ficar bacana Calma Eu vou mudar toda essa construção ainda Porque tá muito feia Tá horrível Eu não sei construir Eu preciso de tutorial De como construir Aqui no Minecraft Olha só Que feio Que horrível Que nada Ficando bonito O ruim é o meu Que é meio invisível Eu não sei por que Tá invisível Mas vamos que vamos É assim mesmo É a vida É a vida É a vida É a vida que segue Deixa eu pegar uma escada agora A escada tem que fazer Com Arquiteto e Craft Eu botei uma bancada Aqui se tu quiser usar Aqui pertinho Não, eu já tô Eu já peguei uma aqui também Mas eu acho que não vou botar Se quiser ajudar Vamos usar o te ensino Ah, o problema é que É muito diferente Pessoal Será que eu tenho que misturar Peraí Deixa eu pegar uma crafting table Será que eu tenho que misturar Tipo, metade de gelo Com outra metade Pra ver se fica Isso é muito mais top Compacta 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 Ice 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 Não tem Que chato Hum Frio Tá, eu vou tentar botar esse aqui Água Water Não Ai, galera Que saco Não vai deixar de fazer isso aqui Calma Esse aqui tá legal, hein Ai, que ponto tá legal pra atirar É tudo gelo É tudo gelo Vai É tudo gelo Vai Pode ser Não faz a menor ideia do que fazer aqui E já ganhar Se já Pronto Já sei Já sei Não, ele não desiste não Tu é brasileiro, cara Você já viu brasileiro desistir? Já Eu Brasileiro nunca desiste, mano Brasileiro sempre tenta Tenta e tenta Tá, ó Vai ficar muito top, cara Meu Demais Vai ficar muito, muito Olha, tá muito feio Meu Que horrível Caraca Eu acho que eu vou ter que ficar dando alguns cortes no vídeo Tipo Porque esse vídeo vai ficar com uns 20 minutos De arquivo De arquivo Vamos fazer aqui Aí eu vou ficar Vou fazer o seguinte Eu vou ficar pegando os melhores momentos Tá Tá bom, beleza É só pegar isso aqui É... É... A tua, né Que a minha Vai ficar muito, muito top Tá, deixa eu fazer... Que coisa mais... Deixa eu... É, o meu tá invisível Não sei por que o meu tá invisível Mas é a vida Essa é a vida Pronto Nata venceu e já era Não tem... Calma Você tá muito desistente, mano Tem que persistir mais E você tá me dando muita confiança Ué Você consegue Eu confio Ah Ó Assim Nossa, vai ficar top, galera Vai ficar top Assim Você tá confiando muito, gente Não se esquece também Que tem a decoração Vai Tu vai Tu pode perder aqui Mas tu pode perder a decoração Esqueceu Ah, é... É verdade, verdade Pois pronto Tá Vamos ver Vamos ver Vou pegar esse aqui Calminhas Calminhas, calminhas, calminhas Beleza Aqui 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 Perfeito Do mesmo jeito De fazer do outro lado Eu não sei construir Nem um pouco Ah, Wesley Para Você tá me dando agonia, cara Você desistindo sempre Não Eu disse que eu não sei construir Mas eu não tô desistindo Imagina Nem um pouquinho Eu já ganhei É, já mesmo Nossa Não precisava falar a verdade Que isso É pra jogar na cara Que isso Que isso Parei, parei Tá Ó Vai ficar top Vai ficar top Ah, eu acho que eu só vou trocar Aquele bloco de embaixo Calma Vamos ver se fica legal Vai Calma Assim Tando os slabs aqui Slabs aqui Assim Muito, muito bom Galera, já comenta aí Quem é Que vocês acham que vai vencer Essa batalha Eu acabei de ter uma ideia muito boa O vídeo já tá com uns 12 minutos No atual momento A minha casa tá assim De gelo E a do Wesley tá assim Que é de areia Agora eu vou dar um corte E eu vou voltar com as casas semi-prontas Quando as casas estiverem semi-prontas Eu volto com o vídeo Galera Olha só Como tá ficando A minha casa Eu fiz algumas alterações A minha casa é de gelo A do Wesley é de areia Agora chegou a grande hora De decorarmos a casa Então Wesley Vamos logo Porque esse vídeo já tá ficando Muito, muito longo Deixa eu só pegar Vamos lá Vamos lá Posso fazer aqui Tem esse azul Peraí Vamos pegar um bloco também Blue, né Deve ter vários Tem Cadê Qual é Esse aqui Azul clarinho Hum Esse aqui Esse aqui Que mais Que mais A gente vai poder colocar também Janelas na nossa casa Eu queria um azul bem claro Tipo isso É Esse Vamos lá Calma Qual fica melhor Esse 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 Ou esse Acho que esse daqui Tá Vou botar esse daqui Então Que é o terceiro bloco Tá Ó Ou é Ah, isso mesmo Isso mesmo Bota um bloco pra cima Perfeito Tá Vou pegar Um bloco pra cima como assim? Tá Do jeito que tá fazendo Só continua Só que aqui vai ser só Tá Tudo bem galera O Nathan não entendeu O que eu quero fazer Aí eu vou dar Flat color edge Flat color edge blocks Flat color edge block 57 Barra barra 7 Flat color edge blocks Dois pontos Flat color edge block 57 2 pontos 8 Ah, eu me esqueci desse detalhe aqui Agora Percebeu Que é um bloco pra cima Isso Garoto Prodígio Boa Agora eu vou colocar vidro Vidro Vamos lá Rapidão Esse daqui Vamos lá Vou colocar vidro Aqui Vou rolar vidro Na frente Caraca Nathan não vai ficar legal Wesley Eu já disse Que se você falasse Isso de novo A coisa não ia ficar legal Pra você, né Então Chava Chava Tá Eu quero dar um tour Por fora Ó Ó Como tá ficando Não se esquece De voltar, hein galera Provavelmente agora Deve tá aparecendo Um card aí Pra você escolher Qual casa Você preferiu Assiste até o final E no final Você escolhe Qual casa Você prefere Eu vou dar uma decorada Aqui bem básica Eu vou colocar Uma cama Peraí Bed Vou rocar Essa cama Aqui A gente tem que decorar Como se estivesse No deserto Do Saara Entendeu? Eu tô tentando Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tá, ó Acende Vou pegar Como é o nome daquele negócio Que fica do lado da cama É Criado Mudo O Ardro Inglês Tu sabe como é o nome da Criado Mudo Inglês? Não É, não lembro também Deve ser O Ardro Não lembro Não lembro Criado Mudo Tá Sim Não lembro Não lembro Peraí Armário Será que aparece? Armário Peraí Só tenho que achar o mod Qual mod é? Hum Bora ver É desse não É desse também não Nossa, mas tem algum bicho fazendo É uma cabrinha que tem aqui atrás da minha casa É, tem um cabrozinho ali atrás daquela mesmo Que ela tá fazendo um barulhão Tá, esse aqui que eu tava procurando Calma Cadê? Isso, isso, isso Isso Peraí Tem que pegar preto Não branco Esse 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 Aí eu vou pegar esse sofazinho aqui Esse sofazinho aqui Vou pegar também o armário Cadê o armário? Calma E Um, dois, três Pronto Vamos achar o armário Cadê você, armário? Você sumiu? Aqui Achei Não, não é esse não Hum Cadê você Seu armário? Você sumiu, seu cabra Aqui também não Tá Vamos ver se tá aqui 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 também não Não, aqui também não Cadê, galera? Não sei Não faço a mínima ideia Aqui Botei um túmulo Um túmulo Pra simbolizar Não fez sentido nenhum Mas tudo certo É pra ser uma tumba, né? Então Ah, tá Beleza, né? Do lado tem uma cama Aí televisão Um sofá Aí chega no outro lado E tem um túmulo Mas é por isso que é A moral da brincadeira Mas não tem graça Tem que ser uma casa Não é um túmulo Ai, galera Não é que tá enterrado Um farol aí dentro Não é isso Viu, ó Vocês ficam me julgando Vocês ficam me julgando Tava até um bonito Vou colocar também Aqui, ó Aí vou colocar uma Industrial TV Não, peraí Peguei a errada Industrial TV Perfeito Peraí Vou botar mais pro lado Isso Vou colocar também Um carpete Não, peraí Eu quero outro carbo Ah, se eu fizer da cor amarela Acho que fica mais Combinando, né? É, ué Só sei que você precisa de mais tempo Tá? Porque já tá quase acabando Você tá ligado, né? Ah, o meu já tá bem de buenas, mano Eu acho que eu já terminei Acho que eu não vou colocar Mais nada Para mim Ah, vou colocar um setup Aqui do lado da minha cama Já que tu não terminou ainda Vou colocar no setup Só um pouquinho Enquanto você termina aí Vou colocar no meu setup Aqui Ah, vai ficar muito Muito legal E bacana Vou pegar minha cadeira gamer Cadê minha cadeira gamer? Cadê você? Cadê minha cadeira? O meu não tem cama Deixa eu ver Cama Ah, pega uma cadeira Pega uma cama aí, ó Tá Cadê aquela cadeira gamer Que eu não tô encontrando? Ah, cadeira, cadeira Cadê você? Tchar Vamos ver Aqui, achei, achei, achei Vou pegar na cor azul Vou pegar uma TV Não, TV não Monitor Vou colocar um aqui Um aqui Vou colocar um computador Vou colocar um computador azulzinho Beleza Assim E ainda vou colocar um Nintendo Vou colocar um Nintendo Aqui ou o Nintendo na TV? Vou colocar esse Nintendo aqui, ó Dentro da TV, ó Peraí, tem como? Aqui, ó Botei o Nintendo do lado da TV Não, assim ficou feio Não, assim ficou feio Só tem como eu botar esse aqui Beleza Vou colocar agora esse aqui no meu computador Ó Eu terminei, Ué Você terminou? Estou quase, estou quase Então eu vou dar outro corte Enquanto você não terminou Galera, vamos ver o resultado final Em 3, 2, 1 Vamos lá Ó, galera Chegou a hora de mostrar o resultado final Eu ainda não me virei Vocês ainda não estão vendo a casa Chegou a hora Importantíssima De comentar Qual metade você preferiu Se foi a metade de gelo Ou se foi a metade de areia Não se esquece de comentar também Se você gosta de Se você prefere gelo ou areia Eu não sei Eu prefiro Tu prefere o que, Wesley? Calor ou frio? Ah, eu prefiro um friozinho Aliás, eu prefiro outono Quando não é nem calor Eu prefiro Não, não tem essa opção É frio ou calor Eu prefiro Frio Metade, metade Eu gosto de frio Eu gosto muito de frio Só que eu não tenho a imunidade muito alta Então Calor também é muito bom Então Eu prefiro calor, vai Eu prefiro frio Porque eu gosto Quando a gente vai dormir A gente pode se cobrir Então nesse vídeo foi o contrário Eu peguei o gelo Aí você pegou a areia Tá, ó Agora é a hora De a gente colocar uma porta Pega aí tua porta Wesley Que eu vou pegar a minha Deixa eu pegar aqui Porta Pronto Não até nem fez um Tcham 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 Vai, coloca tua porta Põe uma porta legal aqui Vai Que era agora Esse era o momento final Enquanto isso Eu vou mostrando pra vocês Como ficou Eu sei que a minha face Meio que tapa um pouco A visão de vocês Mas olha Essa é metade casa de gelo Metade casa de areia E é muito importante Que vocês escolham A melhor casa Tá, vamos olhar por dentro Wesley? Vamos lá Vamos lá Na verdade Acho que eu tive a ideia Um pouquinho melhor Vou colocar uma porta branca Ó Pronto Ó, ó Vamos lá Ficou mais bonito Tá, ó Essa é a parte Do gelo Essa é a parte Da areia E essas são as duas juntas Meu Deus Que legal, galera Tô bacana Tô bacana Essa ideia de vídeo Foi incrível Tá, ó Vamos ver Vamos ver aqui por fora É isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Não se esquece De deixar aquele like Zudo bonito Se inscreve no canal Que é muito importante E dar aquela passadinha Também no canal do Wesley Que ele me ajudou A gravar esse vídeo Gigantesco É E é isso É Volta, volta, volta muito Volta, amante Eu quero ver vocês votando Muito, muito, muito Um beijo Para as meninas Um abraço Para os meninos Um beijo Para os meninos Um abraço Para as meninas E Falou Tchau, galera Falou Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau